Abraço pra minha filha Elma Maria Pra minha tia Elma Maria De 75 anos Colorado Rocha, Rodrigo Lima 2016 era outra coisa William Castro Baldemar, saiu no blog do José Fica Dura Ai, ai, ai Bloqueia Siller Brasil, precisamos reagir logo Baldacinho, um ponto em seis Contra times fracos, não dá Um abraço pro pessoal da agência Fabiano Chupasseios Valeu Vamos lá Rafael, volta ali